Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo de hoje e estou trazendo pela primeira vez no canal Bug Battle 3D É um joguinho de batalha de insetos que se assemelha muito com o Warmaid, com o Slither É tipo aqueles joguinhos de minhoca maneirão É o seguinte velho, tem várias cabeças de inseto, vários corpos de inseto E velho, dá pra personalizar e deixar teu inseto muito maneirão Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, bora lá, bora batalhar Seguinte, destrua 15 inimigos, beleza Então eu sou essa formiguinha aqui e tenho que vir e devorar os inimigos e pegar toda a massa deles Ou demais, já venho nesse daqui, devora tudo e pega toda a massa deles Mano, esse jogo aqui é muito parecido com o Insatia Por quê? Porque você precisa devorar o corpo do teu inimigo, velho E pegar toda a massa Vem aqui, tem como pegar aqui? Ui, que é isso? Ah não, não quero não Ó, vem pra cá, vem nesse carinha aqui, já pega toda a massa dele Pega aqui, pega as massazinhas Já vem no amiguinho Frey Pega toda a massa dele Missão concluída E fica em segundo lugar, hein Por que que eu não fiquei em primeiro lugar, mano? Beleza, colete 15 maçãs Caraca, vamos lá Vamos atrás das maçãs E vamos tentar coletar rapidão pra ficar em primeiro lugar Ah não, as maçãs é a galera, né As maçãs é a galera que eu vou eliminando Já vem aqui, ó Já elimina esse amiguinho aqui Pega todas as maçãs dele Já vem aqui, já elimina esse aqui também Ô caraca E pega toda a maçã Já vem aqui Pega tudo isso daqui Pega as maçãs Cadê? Falta só duas Vamos lá, rapidão E pega Boa demais Bora girar pra conseguir uma skin maneirona Será que eu consegui skin? Sei lá, ó Só cuidado com os espinhos Agora eu preciso coletar três corpos de inimigos? Como que eu faço isso pra coletar os corpos? Ah caraca, morri, mano Eu bati no espinho e morri? Agora começou a aparecer um monte de espinho no corpo dos insetos, velho Só sei que eu vou trocar de inseto Ó, cabeça Tem umas cabeças massa, hein, velho E essa cabeça aqui de duzentão Comprei boa demais E agora eu venho aqui e compro o corpo vermelho também Ih Compra dois Agora minha formiga, meu inseto é vermelho e verde Colete 15 maçã Olha, joga fogo, que massa O meu inseto joga fogo Então eu venho aqui E vou sair eliminando todo mundo Já venho aqui Pega toda a maçã Já venho aqui Elimina Ai, cuidado Cuidado com as garras Eu não posso bater nas garras dos meus amigos Já pega aqui Boa 13 Falta só mais duas Ó, galera, não se esqueça Deixa o like E se inscreva no canal Porque o meu inseto que joga fogo Venceu em primeiro lugar Beleza Destrua 5 cabeças de inimigos Não Que isso Mas Zabuti Toma cuidado, cara Voltamos a 15 maçãs Ih, rapaz Cadê minha cor? Eu não tô mais vermelho? Ou será que se eu pegar um pouco de massa Eu pego o corpo vermelho? Não Ué Será que eu perdi meu corpo? Será que quando você morre Você perde O teu corpo, cara? Tem que começar tudo de novo? Beleza Primeiro lugar Mano, é o seguinte Juntei 311 maçãzinhas E eu quero comprar A cabeça Aquela cabeça Não, ou essa daqui Vou comprar a roxa primeiro A vermelha eu perdi Olha a roxa Que massa E vou comprar o corpo de espinho Vou comprar dois Comprei Boa demais, velho Agora eu tô preparado E eu descobri Que eu não posso morrer de jeito nenhum Se não eu perco a skin Deixa o like Se inscreve no canal Foi lá Beleza, ó Vamos tentar chegar O mais longe possível Caraca, velho Eu percebi Eu nem sabia disso Se eu morrer Eu perco todo o meu progresso, cara Vamos lá Cuidado Desvia do jamaicano aqui Elimina bom demais Agora O meu inseto tá forte, cara Agora o cara tá focando Mas que ele Tem uma skin mal massa ali, velho Não Como que passa? Caraca Tem uma skin mal massa ali Mano, não dá pra passar Como que eu pegava aquela skin? Beleza, tô de volta Destrua 15 corpos Beleza Mano, como que eu faço Pra pegar aquela skin lá Que eu perdi? Uma cabeçona mal massa? Vamos lá Vamos eliminar todo mundo Cô demais Não quero girar não Beleza Colete Três espinhos Mas se eu bater no espinho Eu não vou morrer? Vamos ver Eu achava que morria Se bater seus espinhos Quase que eu morri Agora O que que eu faço? Mano, vou perder Ok Vou reviver Eu não quero perder meu progresso Mano, mas eu revivi Pela metade? O que que é isso? Velho Como que eu faço? Calma aí Pronto Como que eu faço? Ah, peguei um É só isso então? Calma, calma, calma Cuidado Mano, vai morrer de novo Ah, velho Não tô entendendo nada Mano Consegui mais 260 maçãs Vou com pressa de fogo aqui Só essa cabeça aqui E vamos pra batalha Vamos assim pra batalha Vamos lá E vamos com tudo Cuidado Quase que eu bati Vamos com tudo pra batalha Agora eu vou jogar sério Porque, mano Eu descobri se eu morrer Eu perco todo o progresso Pega tudo Boa demais Consegui Bora pra próxima missão Destrói a cabeça primeiro Ó, sempre destruindo a cabeça primeiro Destrói a cabeça Agora pega o resto do corpo Mano, isso de jogar fogo ajuda demais Ó, se matem Se matem Se matem, cara Boa demais Vamos gerar pra conseguir alguma coisa Vamos ver O que que eu vou ganhar na gerada Ah lá Agora sim, velho Agora eu tô gigantesco Mano, colete Três corpos de inimigo E tem que ser os corpos de espinho Agora lascou Porque eu não sei como que coleta Ah lá Morri de novo, mano Como assim, velho Ah lá Eu não sei Mano, revivi com uma super presa Gigantesca Ih, mano Caraca Eu não sei como que eu elimino os inimigos Com aquele espinho ali, cara Tem que vir por trás assim, ó Ah, eu acho que é assim Mas eu não Ah lá, peguei um Ó, então eu preciso ir por trás Pra não levar o dano e morrer Assim, ó Boa demais Mas Abut, você é um besta, cara Você percebeu isso agora? Aí, ó Aí, moleque Boa demais Precisou morrer dez vezes pra conseguir Precisou morrer dez vezes pra entender isso daí, cara Vamos lá Destrua cinco cabeças Ih, mas agora tá difícil pra caramba Agora tá cheio de espinho Mano, sorte que eu tô com uma super presa, cara Essa presa gigantesca aqui Ajuda demais Eu acho que só com ela que consegue vencer essa batalha aqui, cara Vamos lá Bora lá A B Abut Se você joga jogos.io Use sempre a tag A B Vamos lá Vamos deixando A nossa For me Ih Mano, não acredito que eu morri, velho Eu não acredito que eu morri, mano E agora? O que que eu faço? Calma, essa daqui não pode Tem que ser alguma sem espinho Vai com espinho na cabeça dela Assim, ó Mas não vai morrer, solvê-se Ó, eliminei Será que na próxima fase eu vou voltar com a cabeça? Beleza O que que aconteceu, mano? Será que eu tenho que comprar alguma cabeça? Porque eu não tenho cabeça? Mano, consegui setecentos e setenta maçãs E vou comprar a cabeça mais rara que é essa daqui Comprei, mano Olha o tamanho dessa cabeça Foi lá Bora arrasar Bora mitar A agulha Isso daqui, velho Agora vou jogar sério Bora eliminar todo mundo Cuidado, calma Cuidado, boa demais Pega tudo aqui Preciso coletar quinze espinhos Cuidado, cara Pelo amor de Deus Vai morrer, Abut Faz a curva, faz a curva Pega tudo aqui Quase que eu morri Caraca Vamos certinho Não bate no espinho Adilinado Boa demais Caraca Mano, eu tô super forte Eu tô destruindo as caixinhas já Não, isso aqui eu não quero não Tô destruindo tudo, mano Mano Essa cabeça Essa garra É muito forte Foi, 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 foi Elimina Cuidado, velho Quase que eu morri Perdi um monte de espinho Terminei em primeiro lugar Bora pra próxima fase Pra gente evitar Quinze corpos Foi lá, foi lá Rapidão Ó, vamos ver o seguinte Se você assistiu Destrói tudo Se você assistiu o vídeo até aqui Comente aqui embaixo nos comentários A nossa palavra secreta, cara Caraca Comente aqui embaixo nos comentários Cuidado Comente aqui embaixo nos comentários Minhoca Formiga Mano, por que isso daqui Pra mim é uma minhoca formiga, cara Eu não queria falar nada Mas pra mim isso daqui é uma minhoca formiga, cara Então comente aqui embaixo nos comentários Minhoca Formiga Elimina todo mundo Falta três corpos pra eu ganhar Virou aqui Eliminou Falta mais dois Eu não acredito que eu morri, mano Eu morri? Não Que sorte, velho Achei que eu tinha morrido Destrua cinco cabeças de inimigo Mas não é qualquer cabeça não, velho É uma super cabeça, hein Ó, vamos destruindo todo mundo Porque eu tenho a cabeça da formiga mais rara de todas É a cabeça mais rara de todas, velho Ó, vem aqui, vai destruindo e elimina Vem aqui, vai destruindo e elimina Boa demais E agora Colete três espinhos Cuidado Quase que eu morri, velho Vem e elimina Boa Não, eu morri Ah, eu não acredito nisso que eu perdi minha cabeça, mano Eu perdi minha cabeça, mano E agora, velho E agora, mano Mano Galera Seguinte Esse jogo se chama Bug Battle 3D E é um joguinho de batalha de insetos Minhoca Porque os insetos ficam gigantão E parecem umas minhoca Então, se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo Me manda uma mensagem lá que eu respondo todo mundo Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e tchau 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 Tchau